Vai sacudir Vai avalar Quando o meu amor passar E forte o coração É muita emoção No ar Isso é cheiro de amor Vai sacudir Vai avalar Quando o meu amor passar E forte o coração É muita emoção No ar Vai sacudir Vai avalar Quando o meu amor passar Isso perde o coração É muita emoção No ar Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor Por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar E a galera diz Preciso de você Vou abrir mão de tudo Pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor Por terra, céu e mar Eu vou te acompanhar Preciso de você E vai Vai sacudir Vai avalar Quando o meu amor passar E forte o coração É muita emoção No ar Vai sacudir Vai avalar Quando o meu amor passar Quando o meu amor passar E forte o coração É muita emoção no ar Não há quem resista A esta sinfonia Então pode se arrastar Tambores e reves a soar Na magia Nesse dia de festa É pra levantar a poeira Solte o corpo salvador Ficar parado é Você é a poeira Vai, vai Vai, vai avalar Quando o meu amor passar Escolhe o coração É muita emoção Mas vai, vai Vai avalar Quando o meu amor passar Escolhe o coração É muita emoção É cheiro de amor Vou abrir parte de tudo Pra ver que fica junto Não vou deixar você fugir De mim Amor Com tela, céu e mar Eu vou te acompanhar, salvador Preciso de você E vai Passar com você Vai avalar Quando o meu amor passar Escolhe o coração É muita emoção Mas vai, vai Vai sacudir Vai avalar Quando o meu amor passar Escolhe o coração É muita emoção Solta a voz, vamos lá Vai sacudir Vai! Vai avalar Quando o meu amor passar Escolhe o coração É muita emoção Mas vai, vai sacudir Vai avalar Vai avalar Quando o meu amor passar Escolhe o coração É muita emoção Ao ouvido é melhor Olha, galera! Ha!